Fala, galera! Aposte com seus amigos no Melhor e Mais Fácil site pra se apostar. Na Green Run, a cada amigo que você indicar, você ganha 10 reais pra apostar. E pode convidar até seis os seus amigos pra participar. Clique na descrição. Agora, dessa época, assim, primeiro, Luxemburgo, tem que falar, né? É... Todo mundo que passa aqui, primeiro, mano. Fala que ele xinga pra caramba, meu irmão. Que é foda treinar e ele tenta instigar você te xingando, assim. Era assim mesmo, mano? É assim, era o diaíto dele. A gente sabia, tinha que... Eu assustava, porra, subia, já ficava mais na minha, assim. Aí, quando ele via, tipo assim, o Alexandro, que foi um cara que também me ajudou muito. Ele chegava, aí ficava conversando e tal. Porque a gente fica meio receoso de chegar. O que a gente vai falar pros caras, com o Eduardo da Silva? O que a gente vai falar pros caras? Ou seja, ficava olhando, ficava eu baixo, ficava na nossa. Aí ele chegava, conversava. Aí tem até um treino de finalização. Tava o Thiago Goleiro. Subiu pra treinar também. Thiago Goleiro. Aí ele... Trabalho de finalização, aí o cara chutou. Acho que era o Anderson Pico, se não me engano. Chutava forte pra caramba. Deu no atiço. Aí o Thiago foi encaixar. Aí ele foi encaixar a bola. Aí deu rebote, o Pico fez o gol. Aí ele foi... Não sei se pode falar pra lá, vamos. Pode, porra. Aí ele foi encaixar a bola e o Luxemburgo... Porra, Thiago. Mão de peitinho não, porra. Finge que essa porra... Espalma pra longe. Joga essa porra pra longe, mano. Porra de encaixar a bola, porra. Finge que essa porra é o quê? Mão de peitinho. Espalma essa porra pra longe. Vai dar rebote. Luxemburgo, né, cara? Sério. Ele é foda. É o único, né? É, é, cara. Tem uma dele do... O Thalisson, lateral esquerdo. Thalisson. Thalisson. Eu posso falar? É. Chamava a galera do Thalisson Mãozinha, né? É, então. Era isso que eu vou falar. Que aí, pô, chegou aí os caras... E aí, chama de mãozinha? Não dá, pô. O cara tá... Aí trabalha de cruzamento. Aí ele foi e fez o cruzamento. A Luxemburgo, né, ele... Ô, vem cá, seu mãozinha do caralho. Faz o arco aqui, assim. Aí depois dali todo mundo chama a galera. Agora... Agora ele... Agora tá liberado, né? Aqui é o Luxemburgo que leva o Thalisson ao Flamengo, né? Ele que leva o Thalisson também. Seu nome é dele, tá na BC, não lembro. É, também não lembro. Aí ele... Eu lembro que na época a pessoa ficava falando pra um monte, falando, cara, eu não tô entendendo o espanto. O cara joga com os pés, irmão. É, é. E o problema dele, ele tem uma má formação na mão. É que ele falava do lateral, né? Ele era lateral. Sim, mano. É, tá, é. Mas ele te bateu, ele é poema assim. Nunca vi ele perder lateral por conta disso. É, mas o... Pô, o Luxemburgo é isso, né, cara? O Luxemburgo, ele instiga, né? Não tem essa, mano. Tem que ter personalidade forte pra aceitar o que ele fala. O que tem um papo no meio é que esse jeito do Luxemburgo acabar... Somado às novas gerações, e tem uma outra forma de receber esse tipo de tratamento, teria feito... Problema. Só que a gente... Eu tava pensando isso agora. Toda vez que a gente recebe alguém aqui, do Flamengo, de algum Vasco, algum time que ele passou, a gente vai lembrar de três, quatro, cinco meninos que cresceram e tiveram oportunidade na mão dele. É, é. Então, ao mesmo tempo de que todo mundo no meio acha que... Ah, o jeito dele, que dava certo com os caras mais cobrão, antigo, não dá certo com a molecada, sempre que você vai ouvir alguém aqui que trabalhou com ele recentemente, tem dois, três, quatro meninos que ele deu oportunidade. Então, assim, é muito de personalidade de um pra outro, né? É, cara, eu, como eu falei, ele era um cara que, tipo, assim, todo jogo jogava, o time jogou na quarta. Na quinta-feira, os não relacionados, que não foram pro jogo e os reserva, faziam coletivo contra o time do Sub-20, pô. Então, pra gente, pô, ele vê no treino. Sim. Então, ele conseguia observar... Qualidade. Quem se destacava ali, ele chamava pra treinar... Vamos supor, um jogador tá... Tem muito jogador machucado, precisa de um meia pra compor elenco aqui, pra treinar ele. Pô, traz aquele menino lá. Ele chamava o cara. Ele já tinha vicha, sabe? Normalmente, depois que ele saiu, já não tinha tanto isso. Os treinadores que chegaram, ah, ligava, pô, pede pro coordenador da base lá trazer um menino pra treinar aqui, um meia. Aí o cara ia e... Indicava. Indicava. Às vezes, vamos supor, a gente ia jogar no Sub-20, tinha jogo na quarta. Na quinta, os reserva do Sub-20 faziam amistoso. O cara se destacava, às vezes o Luchê poderia chamar o cara que nem jogava, às vezes, no Sub-20, porque quem, se fosse o pessoal do Sub-20, treinador, coordenador, vai mandar o menino que tá se destacando, o titular. Não vou mandar o reserva desse, porque senão esse vai... Ele não. Ele que pediu o jogador. Pô, traz esse menino pra treinar aqui. E a preeleção dele era foda mesmo também? A galera sempre fala, mano. É. A arma, porra. Ele, muito emocional, sempre trabalhava. É, né? Eu lembro na... Acho que foi o Carioca que... Até o Botafogo foi campeão que o Carlito deu a entrevista lá da Champions League. Da Champions League. A gente jogou contra o Nova Iguaçu lá em Macaé. Se a gente ganhasse, a gente que ganhava pelos pontos corridos, né? A gente empatou zero a zero. Aí ele foi e ele tava... Não lembro se ele tava suspenso, mas aí no vestiário depois do jogo ele falou, cara, do jeito dele, ele falou, pô, a oportunidade... Vocês não podem perder a oportunidade assim com todo respeito ao Nova Iguaçu valendo o título do Carioca da primeira fase senão é o Taça Rio. Vocês não podem perder o título assim e tal. Era Guarabara. Do jeito do Guarabara. Aí, pô, aí a gente empatamos zero a zero com o Nova Iguaçu e não conseguimos o título lá e ele deu uma dura na gente assim do jeito dele. Deu uma dura braba, né? É. Mas é... Precisava, né, cara? Então, eu já fui convivendo assim com ele desse jeito mais duro de falar e a gente sabe, né? Vai... Entende o que ele tá querendo passar pra gente. O cara é vivido, porra. Lógico. Ganhador pra caramba. Pra caramba, é... Falar com a gente. Tchau. Tchau. Obrigado.